No dia dedicado ao imigrante integrado nas festas de Nossa Senhora da Lapa, em Arcos de Valdevez, o município voltou a reunir com os representantes de 28 associações de imigrantes espalhadas por 9 países para lhes dar a conhecer o que se tem feito e as oportunidades de investimento no Conselho, proporcionando-lhes também a troca de contactos e experiências entre eles. Considerámos que seria muito interessante encontrarmos-nos aqui em Arcos de Valdevez e no fundo fazermos um pouco aquilo que é a atualização, o que é que se passa afinal no seu Conselho, o que é que aconteceu no último ano, o que é que pode ser isso utilizado em termos que é ser culturais, económicos ou sociais. E foi isso que fizemos e aquilo que é, é a consolidação de um projeto. Acima de tudo a consolidação de um projeto, o facto de nós identificarmos e vermos que temos uma comunidade forte, uma comunidade que está, como disse, espalhada um pouco por todo o mundo, uma comunidade que tem um enorme interesse em participar e em saber o que é que se passa na sua terra, para que isso possa também servir. Muitos deles fazem aqui os seus investimentos, muitos deles fazem aqui a sua vida, a sua ou dos seus familiares. Muitos deles também estão a pensar, fazer regressar e poder efetivamente fazer aqui passar aqui os seus dias, poderem vir desenvolver uma atividade, quer ela seja cultural, quer ela seja desportiva ou então mesmo económica. Muitos deles também verem aquilo que é a possibilidade de alguns dos seus familiares ou os seus filhos também poderem vir para cá. E acima de tudo também se aperceberem aquilo que o Conselho pode, no fundo, levar para lá. Ah sim, já está previsto sim. Nós viemos outra vez para Portugal. É nesses eventos que nós conhecemos mais os assuntos do queijo e que vimos a importância que a imigração traz para o país também, porque também é um valor para Portugal, não é? E sobretudo nos assuntos de investimento e tudo isso, vejo que realmente o português tanto fez no estrangeiro, esse desenvolvimento, mas também em Portugal. Está a investir bastante e está a se desenvolver bastante em Portugal também. E isso é importante, que é dar valor ainda ao país de nascimento. De salientar que as festas de Nossa Senhora da Lapa continuam com um programa diversificado até ao dia 11 de agosto.